Música Vamos além, se ela já não me acorda, com um beijo na boca Você diz que sou lindo, elogia minha roupa Se ela já não me ama, como antigamente E você me deseja, e só pensa na gente Querer não é poder parar de provocar Você tá tirando minha cabeça do lugar Se eu não fosse fiel, talvez deixei que estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo, eu fico com você? Se eu não fosse fiel, talvez deixei que estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que lá do tudo, eu fico com você? E essa é a nossa sucesso da Odileu Rios E não é RP, entretenimento, está show entretenimento Bora Rick Pimenta, bora Johnny Cássio Conexão Estúdio, bora Leopatera Tô sofrendo, parceiro Querer não é poder parar de provocar Você tá tirando minha cabeça do lugar Se eu não fosse fiel, talvez deixei que estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo, eu fico com você? Se eu não fosse fiel, talvez deixei que estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo, eu fico com você? Se eu não fosse fiel, talvez deixei que estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo, eu fico com você? Se eu não fosse fiel, talvez deixei que estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo, eu fico com você? Se eu não fosse fiel Vascova C10, explorador Se eu não fosse fiel Olha, não adianta a mente pra si mesmo Nós dois sabemos que estamos presos Acorrentado num só sentimento Já faz tempo Olha, não adianta dizer que acabou Que já nem lembra que foi seu amor Tem nada a ver que foi só fingimento Fala sério O teu orgulho que te faz secar Mas teu olhar não consegue negar Que ainda vivo dentro do seu peito Assume logo e não tem jeito Não tem jeito Eu duvido Depois daquele amor que a gente tem vivido Dizer pra todo mundo que foi esquecido Que me jogou pra fora da sua memória Eu duvido Que a minha falta não tenha te perseguido Deixando ainda mais seu coração partido A ânsia desejante está comigo agora Eu duvido Olha, não adianta dizer que acabou Que já nem lembra que foi seu amor Tem nada a ver que só foi fingimento Tem nada a ver que só foi fingimento Fala sério O teu orgulho que te faz secar Mas teu olhar não consegue negar Que ainda vivo dentro do seu peito Assume logo e não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Eu duvido Depois daquele amor que a gente tem vivido Dizer pra todo mundo que foi esquecido Que me jogou pra fora da sua memória Eu duvido Que a minha falta não tenha te perseguido Deixando ainda mais seu coração partido A ânsia desejante está comigo agora Eu duvido Depois daquele amor que a gente tem vivido Dizer pra todo mundo que foi esquecido Que me jogou pra fora da sua memória Eu duvido Que a minha falta não tenha te perseguido Deixando ainda mais seu coração partido Deixando ainda mais seu coração partido A ânsia desejante está comigo agora Eu duvido Eu duvido Eu duvido É água meu amigo Esse é nó de Léo Rios Os homens sem coração Que machuca você Tá aqui trem Machuca Cadê o gritão São Paulo Aô Aô Paixão Bora mais uma pra machucar seu coração Quem machuca você tá aqui Se é os homens sem coração Léo Rios Bora rir que pimenta Estourado Foi você que roubou meu coração Penso em você toda noite e todo dia Eu não sei como eu vivi Todo esse tempo sem ter você Ainda sinto minha cintura em tuas mãos Meu corpo quente me apertando contra mim Impossível não querer mais uma noite inteira De amor Totalmente dependente do seu toque e seu calor Acorda do seu lado te dizendo fica amor Eu cheiro tua pele e teu cabelo Me alucine não dá mais pra aguentar Ai 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 Você se apoderou do meu coração E já não tem mais jeito não Te amo e te desejo cada dia mais Ai 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 Desesperado por ouvir a sua voz Dizendo bem perto de mim Eu te amo Cada dia mais Foi você que roubou meu coração Penso em você toda noite e todo dia Eu não sei como eu vivi Todo esse tempo sem ter você Ainda sinto minha cintura em tuas mãos Meu corpo quente se apertando contra mim Impossível não querer mais uma noite inteira De amor Totalmente dependente do seu toque e seu calor Acorda do teu lado te dizendo fica amor Eu cheiro tua pele e teu cabelo Me alucine não dá mais pra aguentar Ai 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 Você se apoderou do meu coração E já não tem mais jeito não Te amo e te desejo cada dia mais Ai 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 Desesperado por ouvir a sua voz Desesperado por ouvir a sua voz Dizendo bem perto de mim Eu te amo Cada dia mais Cosga você fez Oh musicão Machuca trem Vem dançar São Paulo Tô no violão Tô sofrendo parceiro O que eu vou O que eu vou O que eu vou A houver O que eu vou Será o Gilão Rio A houver O que eu vou O que eu vou Cosa o Macedeio O que eu vou Oi Tudo bem Como é que você está? Há quanto tempo que a gente não se fala oi E aí? Fiquei sabendo que vai se casar Na cidade todo mundo comenta Parabéns Nem tô acreditando, você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz, só fazer você sofrer Você sofrer Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Fala de magra e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente ia se acertar Já era Em leite derramado não vi mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer E foi melhor nasci mesmo sofrendo Vou dizer Felicidades pra você Nem tô acreditando, você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz, só fazer você sofrer Você sofrer Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Para de magra e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente ia se acertar Já era Em leite derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer E foi melhor nasci mesmo sofrendo Vou dizer Felicidades pra você Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Para de magra e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente ia se acertar Já era Em leite derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer E foi melhor nasci mesmo sofrendo Vou dizer Felicidades pra você Fascava C10 Yeah Que faz você sofrendo aqui É os homens sem coração Felicidades pra você Bora mais uma Tom violão Nossa nova C10 Me desculpa ligar nessa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Eu não queria acordar você Muitas vezes eu sei que sou chato Não mereço algumas palavras que às vezes machucam Digo que não deveria dizer É que ontem eu morri de ciúmes Senti o cheiro de outro perfume que não era o seu Então pouco meu Já são três da manhã Tô aqui na boate mantendo de voz que está tudo bem O garçom perguntou por que até agora eu não mexer em ninguém Pois a noite passou e eu nem me diverti nem fiquei na vontade Respondi a saudade Já são três da manhã Sei que até jurei mas não me segurei resolvi te ligar Relutou na minha voz você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar eu prometo que agora vai ser diferente Dá outra chance o amor da gente Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Não queria acordar você Muitas vezes eu sei que sou chato E não mereço algumas palavras que às vezes machucam Digo que não deveria dizer É que ontem eu morri de ciúmes Senti o cheiro de outro perfume que não era o seu Então pouco meu Já são três da manhã Tô aqui na boate mantendo de voz que está tudo bem O garçom perguntou por que até agora eu não mexer em ninguém Pois a noite passou e eu nem me diverti nem fiquei na vontade Respondi a saudade Já são três da manhã Sei que até jurei mas não me segurei resolvi te ligar Relutou na minha voz você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar eu prometo que agora vai ser diferente Já são três da manhã Tô aqui na boate mantendo de voz que está tudo bem O garçom perguntou por que até agora eu não mexer em ninguém Pois a noite passou e eu nem me diverti nem fiquei na vontade Respondi a saudade Já são três da manhã Sei que até jurei mas não me segurei resolvi te ligar Relutou na minha voz você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar eu prometo que agora vai ser diferente Dá outra chance o amor da gente Só sofre de paixão Só sofre de paixão Quem não tem dinheiro pra tomar Caipirinha do Sejão Alô Jotinha Vem se apaixonar comigo assim vai Seu olhar me mostra que está sofrendo Maquiagem nos olhos te escondendo Você chora as escondidas por quem não quer ir embora Eu sinto E parece que virou a madrugada Sua voz no telefone tá cansada Tá querendo me mostrar que é mais forte que os seus instintos Na agenda a viagem foi marcada e veio o desespero Sua sorte foi lançada Você jogou tudo pro ar e não deu conta Que é impossível ser feliz sozinha No portão de bar que acha que tá decidida Você fez as malas, quer mudar de vida Não se esqueça que a metade de você tá ficando aqui E se a saudade apertar antes da última chamada Eu tô do lado de fora, posso mudar a escada E se achar que do meu lado vale a pena Ser feliz Larga tudo e vem pra mim E na agenda a viagem foi marcada e veio o desespero Sua sorte foi lançada Você jogou tudo pro ar e não deu conta Que é impossível ser feliz sozinha No portão de bar que acha que tá decidida Você fez as malas, quer mudar de vida Não se esqueça que a metade de você tá ficando aqui E se a saudade apertar antes da última chamada Eu tô do lado de fora, posso mudar a escada E se achar que do meu lado vale a pena Ser feliz Vai ficar bonito, canta São Paulo No portão de bar que acha que tá decidida E você fez as malas, quer mudar de vida Não se esqueça que a metade de você tá ficando aqui E se a saudade apertar antes da última chamada Eu tô do lado de fora, posso mudar a escada E se achar que do meu lado vale a pena Ser feliz Larga tudo e vem pra mim Bora, Henrique Pimenta Para o Adelicácio Os empresários Ficou demais Vamos São Paulo Os homens sem coração Coscova C10 O que machuca você tá aqui O que machuca você tá aqui? O que machuca você tá aqui? E essa é a nossa, viu? Canta com a gente, velho Pachuca, trem! Hum, amor, amor Não sei porque me deu seu amor Queria entender porque tudo acabou Mas hoje eu decidi Eu não quero mais você Canta na audiência Eu me enganei Com suas mentiras Me enganei Não quero mais nada Nem você aqui Coscova C10 O que machuca você tá aqui? Chorei demais Com você chorei demais Não quero mais nada Nem você aqui Alô, Henrique Pimenta Alô, Gianni Cássio Os empresários de luz Quem machuca você tá aqui? Será o que é o meu Deus? Amor, amor O que você me trata assim? Não vem, não vem Não vem querer mentir pra mim Com essa indiferença Não tem nem pena de mim Não, não sei, não sei Por que me deu seu amor? Queria entender porque tudo acabou Mas hoje eu decidi Eu não quero mais você Eu me enganei Com suas mentiras Me enganei Não quero mais nada Nem você aqui Chorei demais Chorei demais Por você chorei demais Não quero mais nada Nem você aqui Eu me enganei Com suas mentiras Com suas mentiras Me enganei Não quero mais nada Nem você aqui Chorei demais Chorei demais Chorei demais Você chorei demais Não quero mais nada Nem você aqui Nem você aqui Chorei demais Sofre daí que eu canto daqui Drei Sinal de Leão Filho Dos homens sem coração Bora de unicação Olha o balanço do lares estourado Sei que eu tô parado nesse posto há mais de uma hora Minha atitude é suspeita Mas escute agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco Que ela deve estar chegando aí Pensando bem Ou achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota que estei Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só 10 no carro E os outros noventa deixa eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só 10 no carro E os outros noventa deixa eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Aô, frentista Aô, fachão Só foi daí que eu canto daqui São Paulo Sinal de Leão Filho dos homens sem coração Quem machuca Quem machuca é nós Pensando bem Eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de sei Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só 10 no carro E os outros noventa deixa eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só 10 no carro E os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só 10 no carro E os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Coscova C10 Alô, Matinho de Alô Oliveira OM News aqui Abalancha São Paulo Vem se apaixonar São Paulo Sofre daí que eu canto daqui Quem gostou dá um gritou Conexão Estúdio Gravando tudo ao vivo Alô Leobatera Sofre daí que eu canto daqui Elos vão vencer coração Conexão Estúdio 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 Independente do que eu te disser agora Independente de tentar mudar a história Mas eu vou arriscar Gosto de perder mas não vou deixar de falar Seu amor foi sempre muito mais do que eu sonhei Pra mim sempre mais do que eu mereci E pensa direito antes de dormir Conexão Estúdio Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Tô esperando você acordar E sonha comigo Sonha comigo Amigo, e quando eu acordar, cê vai me perdoar Só que tá apaixonado, joga o mão pro lado, pro outro, assim ó Pro lado, pro outro, canta São Paulo Os homens sem coração, óbvio, show os eventos Seu amor foi sempre muito mais do que eu sonhei Pra mim, sempre mais do que eu mereci E pensa direito antes de dormir Sonha comigo Tô esperando você acordar Sonha comigo E quando eu acordar, cê vai me perdoar E sonha comigo Sonha comigo E quando eu acordar, cê vai me perdoar Sonha comigo Quando fecho os olhos ainda te vejo Aqui nos meus lençóis Na boca ainda sinto o gosto dos teus beijos Estou pensando em nós E esse amor insano que não faz sentido Maldrata o coração E pouco a pouco vou perdendo o juízo De paixão Fotografia espalhada pela casa Aumenta o meu sofrer A vida está vazia, já não faz sentido Onde está você? Eu sei que esse cara que está do seu lado Não vai te amar como eu te amei Gostar de alguém assim Se isso for pecado Eu peguei Se eu quiser chorar é por amor Se eu vivo a sofrer é solidão Seu cheiro ainda está no cobertor Meu nome está no verso da canção Foi fácil pra você fugir de mim Difícil foi mentir pro coração E você foi embora e foi voltar E me tirar de vez da solidão Enquanto houver amor Enquanto houver paixão Eu vou te esperar Guardar meu coração Enquanto o sol nascer Eu vou te procurar Não quero te esquecer Pra sempre vou te amar Eu sei que esse cara que está do seu lado Não vai te amar como eu te amei Gostar de alguém assim Se isso for pecado Eu peguei Se eu quiser chorar é por amor Se eu vivo a sofrer é solidão Seu cheiro ainda está no cobertor Meu nome está no verso da canção Foi fácil pra você fugir de mim Difícil foi mentir pro coração E você foi embora e foi voltar E me tirar de vez da solidão Enquanto houver amor Enquanto houver paixão Eu vou te esperar Guardar meu coração Enquanto o sol nascer Eu vou te procurar Não quero te esquecer Pra sempre vou te amar Enquanto houver amor Enquanto houver paixão Eu vou te esperar Guardar meu coração Enquanto o sol nascer Eu vou te procurar Não quero te esquecer Pra sempre vou te amar Gostar uma cerveja Gostar uma cerveja Senão de Leal Rios Estou bem sem coração Neto na batera Em Costa, Neu e a Rocha, São Paulo Oh, paixão Clínica Sorriso Feliz É mais um gole de cerveja Que desce que desce a marca Que a saudade não dá trégua E quando eu acho que estou esquecendo No outro lado encosto um carro E o desgramado E o desgramado já vai aumentando o volume Meu ponto fraco é esse E a Rocha Que você chegou tocando Feche seu porta-mala, amor Sua coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira Enquanto é mais eu choro Mais eu bebo Mais eu gasto Mais Feche esse porta-mala, amor Sua coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira Enquanto é mais eu choro Mais eu bebo Mais eu gasto Mais eu bebo Oh Oraxa doideira Eu sou desse coração É mais um gole de cerveja Que desce a marca E a saudade não dá trégua E quando eu acho que estou esquecendo No outro lado encosto um carro E o desgramado já vai aumentando o volume Meu ponto fraco é esse E a Rocha Que você chegou tocando Feche seu porta-mala, amor Sua coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira Enquanto é mais eu choro Mais eu bebo Mais eu gasto Feche seu porta-mala, amor Sua coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira Enquanto é mais eu choro Feche seu porta-mala, amor Feche seu porta-mala, amor Sua coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira Enquanto é mais eu choro Mais eu bebo Mais eu gasto Mais eu bebo Que paixão que é nós Os homens sem coração Não de Milão Rios É paixão demais Mais sucesso Onde mais sucesso É os homens sem coração Olha Agora que eu me conformei E você volta Diz que o seu desespero Fez bater na porta Entra Senta no sofá da sala Que você deitava É nele que a gente dormia Com a TV ligada Não sei o que venho fazer Pra mim não importa Não venha me impedir Pra esquecer Quem jogou fora Você me trocou Por alguém pior que eu Trocou meu amor Por alguém que é infiel Sua vez de sofrer Não valeu me perder Não valeu me perder Parabéns pra você Você me trocou Por alguém pior que eu Trocou meu amor Por alguém que é infiel Sua vez de sofrer Não valeu me perder Não valeu me perder Parabéns pra você Olha Agora que eu me conformei Você volta Diz que o seu desespero Fez bater na porta Entra Entra Senta no sofá Da sala Que você deitava É nele que a gente dormia Com a TV ligada Não sei o que venho fazer Pra mim não importa Não venha me impedir Pra esquecer Quem jogou fora Você me trocou Você me trocou Por alguém pior que eu Trocou meu amor Por alguém que é infiel Sua vez de sofrer Não valeu me perder Não valeu me perder Parabéns pra você Você me trocou Você me trocou Por alguém pior que eu Trocou meu amor Por alguém que é infiel Sua vez de sofrer Não valeu me perder Parabéns pra você Parabéns pra você Você me trocou Você me trocou Por alguém pior que eu Trocou meu amor Por alguém que é infiel Sua vez de sofrer Não valeu me perder Parabéns pra você O nome dele é Láudinho E o nome dele é Léo Rios É os homens sem coração E quem machuca você tá aqui, Drey Sofre daí que eu canto daqui, São Paulo Derva filho de saúde Bora em suplementos Alô celulares Quem gostou dá um gritou Respeita o sentimento Foi paixão Foi calor Foi amor Foi não é mais Foi paixão Foi calor Foi amor Foi não é mais Perdeu 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 Adeus Goodbye Foi amor Foi não é mais Perdeu Perdeu Adeus Goodbye Foi amor Foi não é mais Te dei tanto carinho Você não me devolveu Eu te pedi socorro Mas você não me atendeu Te dei meu coração Você não correspondeu Eu quis ser seu amor E outro amor Você escolheu Eu quis ser seu amor E outro amor Você escolheu Eu quis ser seu amor E outro amor Você escolheu Perdeu Perdeu Adeus Foi amor Foi não é mais Perdeu 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 Adeus Goodbye Foi amor Foi não é mais Foi paixão Foi calor Foi amor Foi amor Foi não é mais Foi amor Foi calor Foi amor Foi não é mais Perdeu Perdeu Adeus Goodbye Perdeu Foi amor Foi não é mais Perdeu Perdeu Adeus Goodbye Foi amor Foi não é mais Te dei tanto carinho, você não me devolveu Eu te pedi socorro, mas você não me atendeu Te dei meu coração, você não correspondeu Eu quis ser seu amor e outro amor você escolheu Perdeu, perdeu Adeus, good bye Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu Adeus, good bye Foi amor, foi não é mais Dessa vez eu te entendi Não é fácil perdoar, não é simples assim Dessa vez eu recomendo Me esquecer e me deixar pra trás Sou um ser humano Cheio de enganos Um garoto imperfeito não merece seu amor E aquele anjo é uma menina Hoje uma mulher que quer provar outro sabor Se a saudade machucar E se você me perdoar Vê se não some Se outro amor te alcançar Pode até se entregar Mas vê se não some Mas vê se não some Vê se não some Cheio de enganos Cheio de enganos Um garoto imperfeito não merece seu amor E aquele anjo era uma menina Hoje uma mulher que quer provar outro sabor Oh, 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 oh Se a saudade machucar E se você me perdoar E vê se não some Oh, 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 oh Se outro amor te alcançar Pode até se entregar Mas vê se não some Vê se não some O, 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 o Alô, São Paulo Sobre esse coração é paixão demais É paixão demais E quem gostou faz barulho E essa é a mais tocada do momento, São Paulo Eu sabia quando a esmolete, mas o santo desconfia Eu sabia, disse que ia dormir cedo, que grande mentira Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre os teus e contra os casuais Eu sabia, eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa E pra ficar bonito, São Paulo Joga a mão pra cima, todo mundo E canta bem, é do que eu quero ouvir São Paulo Gostou o Bacetei, isso foi lá da igreja E bandida Traína falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa bandida Traína falsa e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa A cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração te ama Cadê o gritão das mulheres bandidas de São Paulo? Baixou, Itadreca Vem, vem, vem Canta aí, vai Eu sabia Quando a esmolete mais o santo desconfia Eu sabia Disse que ia dormir cedo Que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram normais Que mentia sobre os seus encontros Buscados voar Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Que bandida Que bandida Pra ir na força e mentirosa Por falta te encontrar No book rosa Sua cara maquiada não me engana Coscova C10 Que bandida Pra ir na força e mentirosa Por falta te encontrar no book rosa A cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração te ama Ele bandida Quem gostou dá um gritou Mais uma do nosso CD Os corações apaixonados Os homens sem coração chegaram Coscova C10 Eu moro de Aiguara Tudo bem Quero ouvir Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Os teus sonhos Os teus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser O que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Pra ficar bonito todo mundo Joga a mão pra cima Pro lado e pro outro Vem cantando com os homens Sem coração Canta todo mundo Canta São Paulo Hoje eu reparei no seu batom Fica sua roupa Caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Fica eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Agora quero ouvir os meus amores cantando comigo assim, vai Tudo bem Há quanto tempo eu não te via Mais alto, mais alto Resolvi te visitar Os teus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser O que quiser Não tem ninguém aqui Vocês estão me deixando arrepiado, São Paulo Joga a mão pra cima quem tá feliz Só quem tá bebendo Joga a mão pra cima Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Coscava C10 Coscava C10 O meu amor Fique a sua roupa Caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Fique o que parei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Hoje eu reparei no seu batom Fique a sua roupa Caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Fique o que parei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Quem gostou faz barulhão E essa todo mundo conhece Canta com os homens em coração, São Paulo Quem machuca é não Quem gosta não é roxa E eu sei Tá difícil pra você Me ver feliz com outro alguém Eu sei Que felizmente encontro em um caminho E sem querer te magoei Eu não queria que fosse assim Te dei tanto tempo Te quis do meu lado Você me esperou E seu mundo parar Nem me perguntou Só que o amor não espera É Tá lembrando as noites que tive aí, pra lembrar de mim Eu não queria que fosse assim, te dei tanto tempo, te quis do meu lado Você esperou que seu mundo parar, nem me perguntou Pra todo mundo cantar e deixar arrepiados os homens sem oração Joga a mão pra cima, canta São Paulo, canta com a gente E pra lembrar, me pegue uma foto, tem uma carta que te escreve E que tive aí, pra lembrar de mim Pegue uma foto, tem uma carta que te escreve Pra lembrar de mim, se tranca no quarto Pra lembrar das noites que tive aí Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Pegue uma foto, tem uma carta que te escreve E que tive aí Eu faria amor ainda mais gostoso E você mudou a atitude, o modo de pensar Quando está com esse cara, não quer nem falar Por que ele não te ama, não te faz feliz Isso não é amor que você tanto quis Deixa esse cara, deixa esse cara Ele não te ama, ele não te quer Deixa esse cara, ele não te quer Deixa esse cara, deixa esse cara Duvido que te ame como eu te amava Você merece ser a mulher mais amada Bora, Rick e Pimenta! Deixa esse cara, ele não te ama, ele não vale nada Ele só te usa como degrau de escada Deixa esse cara, deixa esse cara O nome dele é dono, violão Bora lá, os celulares do meu parceiro Só fiz aí que eu canto daqui, Alain Coscova C10 Machuca, trem É... É pouco dizer Que é você a minha outra metade É pouco dizer Que daria a vida Meu destino ao bar Mas Já não me alcançam as palavras não Pra explicar o que eu sinto E tudo que você está causando em mim E até no frio sinto o seu calor E tudo é doce quando está em sua voz Que se vem de você Vou te provar Te fazer sentir Que cada dia eu vou pra te escolher Porque me dá Seu amor Sem medidas Vou dividir A minha única vida Com você É os homens sem coração É paixão demais É pouco dizer Que é você A minha outra metade É pouco dizer Que daria a vida Que daria a vida Meu destino Algo a mais É Já não me alcançam as palavras não Pra explicar o que eu sinto E tudo que você está causando em mim E até no frio sinto o seu calor E tudo é doce quando está em sua voz E se bem de você Vou te provar Te fazer sentir Que cada dia eu vou pra te escolher E por que me dá Seu amor Seu amor Sem medidas Vou dividir A minha única vida Com você Coscova CDs Yeah Zenaldinho Leão Rios As vozes que emocionam É paixão demais E quem gostou faz barulho E essa aqui é mais uma do nosso CD Composição de Naldinho e Bruno Lima Bora ver o cantor Nossa nossa empresa Rique Pebita Nosso empresário de Luz Coscova CDs O Palavra da Iquara Me falou que era verdadeiro O que você sentia por mim Que a nossa história não teria fim E eu acreditei Na verdade só mentiu pra mim Me iludiu, feriu meu coração Me dei de cara com uma solidão Eu só me machuquei Bora, Sérgio! Saí de casa, entrei no bar Sentei na mesa Pedi um isque e uma cerveja E tomei sozinho E cada gole aumentava minha tristeza Quando olhei em outra mesa Quando olhei em outra mesa Pra ficar bonito eu quero ouvir você cantando Maldinho Sendo amada por outro cara Me olhou sorrindo Nem sequer notou os sofrimentos meus Os meus beijos Meus desejos Pra você Foi tudo normal Já me esqueceu Saí de casa, entrei no bar Sentei na mesa Pedi um isque e uma cerveja Pedi um isque e uma cerveja E tomei sozinho Em cada gole aumentava minha tristeza Quando olhei em outra mesa Ela estava ali Canta, Naldinho E sendo amada E por outro cara Me olhou sorrindo Nem sequer notou os sofrimentos meus Os meus beijos Meu desejo Pra você Foi tudo normal Já me esqueceu Enchendo amada E me olhou sorrindo Nem sequer notou E eu Os meus beijos Meu desejo Pra você Te amo Não dá mais Eu vou embora Vou pra longe Só pra nunca mais ouvir Falar seu nome Jogue fora as coisas que deixei pra trás Esqueça Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Suas fotos eu rasguei E joguei fora Rebranças 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 Desse amor Esquita A memória Se eu sofri Se eu sofri Foi por amor Já passou Hoje eu não sinto mais nada Se eu chorar Se eu chorar Se eu chorar Não vou negar E por amar Te mais na pessoa errada E nunca mais E nunca mais Vai me ouvir Falar seu nome E nunca mais Eu vou querer dizer Te amo E não dá mais Eu vou embora Vou pra longe Só pra nunca mais Só pra nunca mais Ouvir Falar seu nome Em nome de RP Entretenimento Está show entretenimento Senaldinho é o que os homens sem coração Sofre daí que eu tento daqui Jogue fora as coisas que deixei pra trás Esqueça Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Suas fotos eu rasguei E joguei fora Rebranças Desse amor Esquita É a memória Se eu sofri Foi por amor E já passou Hoje eu não sinto mais nada Se eu chorei Não vou negar E por amar Te mais na pessoa errada Eu quero ouvir vocês pra mentir Vem me ouvir falar seu nome Quero ver, quero ver Não dá Eu vou querer dizer Te amo E não dá mais Eu vou embora Vou pra longe Só pra nunca mais Ouvir Falar seu nome Coscoba C10 E nunca mais vai me ouvir falar seu nome E nunca mais eu vou querer dizer te amo E não dá mais, eu vou embora, vou pra longe Só pra nunca mais ouvir falar seu nome Só pra nunca mais ouvir falar seu nome Noite fria, madrugada, estou aqui sozinho pensando Por que se foi? Por que não estar aqui? Estou chorando, sofrendo tanto, amedrando sem entender Por que eu amo você? Não quero te perder Parece um pesadelo, pois eu acreditei que você estará aqui Alô São Paulo, solta a voz e canta aí que eu quero ouvir E diz pra mim Mas tudo que eu imaginei é realidade desse amor Diz pra mim É a realidade desse amor Diz pra mim Olha dentro dos meus olhos e fala que sou seu amor Alô Léo Rios Alô Léo Rios É paixão demais Alô Léo Rios Não merece nem mais o meu sorriso Agora aberta o bolso E eu amei Mas não tive O mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí Vou sair por aí andar Vou gritar Só quem tá apaixonado Só quem tá apaixonado São Paulo Joga a mão pra cima E eu amei Pois compromisso Pois compromisso Não quero Ou nenhum outro amor Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais para o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Vou ficar também Pois compromisso Não quero Ou nenhum outro amor E só Um beijar Sem me apegar A ninguém Coscava C10 E quem gostou faz barulho O meu coração O meu coração Mais uma do nosso CD São Paulo Se você sabe canta comigo assim Vem, vem Tudo que eu sempre quis Fui ficar com você Me faz ouvir Me faz viver Seu corpo, sua pele macia Seu cheiro em mim São coisas que ninguém sabe Só quem te ama sou eu E sozinho fico te esperando Sufocado na maldita solidão Canta comigo Coração bem alto, bem alto E vem me amar Gostou, Bacetei São moral da igreja Gostou, Bacetei Preciso ser feliz E faz tanto frio E dá tão vazio E dá tão vazio Não quero estar E sozinho nessa solidão Volta pra mim E pro meu coração Os homens sem coração, nome de Léo Rios Os homens deles Tudo que eu sempre quis Foi ficar com você Me faz sorrir, me faz viver Seu corpo, sua pele macia Seu cheiro em mim São coisas que ninguém sabe Só quem te ama sou eu E sozinho eu fico te esperando Sufocado na maldita Solidão Coração, quem sabe canta Vem me amar Preciso ser feliz E faz tanto frio E tá tão vazio Sem você Sem você Aos homens sem coração O meu coração O meu coração Bora Felipe Cunha Tá tudo bagunçado Aqui dentro de mim Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei Que estaria assim Olha, eu sou casado E eu sei que estou negado Mas você me faz bem E não vamos além Se ela já não me acorda Se ela já não me acorda Com um beijo na boca Com um beijo na boca Você diz que sou lindo Elogia minha roupa Se ela já não me ama Como antigamente E você me deseja E só pensa na gente Ele não é poder Parar de provocar Você tá tirando Minha cabeça do lugar Se eu não fosse fiel Talvez a gente Estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será que eu largo tudo E fico com você? Se eu não fosse fiel Talvez a gente Estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será que eu largo tudo E fico com você? Naldinho e Léo Rios Os homens e coração É paixão Mais Se eu não fosse fiel Querer não é poder Parar de provocar Você tá tirando Minha cabeça do lugar Se eu não fosse fiel Talvez a gente Estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será que eu largo tudo E fico com você? Se eu não fosse fiel Talvez a gente Estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será que eu largo tudo E fico com você? Se eu não fosse fiel Se eu não fosse fiel Talvez a gente Estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será que eu largo tudo E fico com você? Se eu não fosse fiel Talvez a gente Estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será que eu largo tudo E fico com você? Se eu não fosse fiel Qual é o São Paulo? Qual é o São Paulo? O nosso empresário Rico Pimenta, Johnny Castro Foi sucesso demais, São Paulo Muito obrigado E com fé em Deus Até a próxima Maldinho Valeu meu parceiro Neto Júlio da Ocultor Oliveira, Matilde O M. Jones e F. 12 Quima, Sul Penal de Milão Que usou o meu coração Obrigado, GD Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Mentirosa Mentirosa Só falta te encontrar Pro Book Rosa Obrigado, até a próxima São Paulo A outra Obrigado, São Paulo Obrigado, São Paulo Beijo, 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 Beijo Beijo, Beijo Gritão, Gritão, São Paulo Tchau Tchau Cosgoba C10 Estourado Náudio, 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 Náudio Tchau